Eu começo a mensagem de hoje lendo um verso que está escrito no Salmo 26 e no versículo 5. Preste bem atenção aqui, tá? Que diz assim, Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo seifarão. Sabe quantas vezes eu me calei diante da ignorância de alguns? E até mesmo das provocações de quem não sabia nem um pouquinho da minha história? Várias vezes. Você sabe quantas vezes eu me vi sem chão, sem alegria e muitas vezes ferido por aqueles que eu acreditei de verdade que eram meus amigos? Confiei meus segredos? Muitas vezes também. Você sabe quantas vezes eu tive que respirar bem fundo e fazer de conta que não estava percebendo o descaso, a maldade, o engano de alguns, só para não revidar? E muitas vezes não perder a cabeça? Inúmeras vezes. Pois é. Olha, sabe quantas vezes? Deus me refez, Deus me reconstruiu, Deus me honrou, Deus me abençoou e fez eu dar a volta por cima? Todas as vezes. Todas as vezes, todas. Então eu quero te dizer, nesta mensagem, é que nem tudo é na vida como a gente quer. Há pessoas que vivem dentro, minha gente, de uma bolha, de uma bolha de falsidade, de uma bolha de inveja, de uma bolha de orgulho, né? Há pessoas que vivem dentro da bolha do achismo e não vão sair de dentro dessa bolha. Então o meu conselho para você, essa mensagem é de Deus para a sua vida. O meu conselho para você é, não deixe de viver, não deixe de ser feliz, não deixe de amar perdidamente a sua vida por causa dos outros. Não estacione, não estacione a sua vida por causa de ninguém. As coisas na vida, minha gente, acontecerão segundo a vontade de Deus. E a hora certa, a hora exata para acontecer as coisas, as bênçãos chegará. Porque Deus não brinca em serviço. E além de saber tudo que você já passou e ainda está passando, Ele também se faz presente neste exato momento em cada situação. É por isso que você está assistindo esse vídeo. A verdade é que nada passa desapercebido aos olhos dEle. Tudo Deus vê, tudo Ele observa e tudo Ele faz pela gente. Segundo os seus propósitos e os seus planos. Talvez você esteja vivendo um momento muito delicado em sua vida. Tão ruim. Mas nada vai além do seu limite porque Ele... Ele não permite. Então, meu conselho para você é tirar os seus olhos daquilo que te abala emocionalmente E foque em tudo aquilo que você almeja. Foque no alvo. Não se distraia. Porque é exatamente isso que muitas pessoas querem. Que você perca o foco e não consiga vencer. Deus, minha gente, não dorme. E ninguém está imune à sua justiça. Deixe Deus trabalhar na sua vida da maneira dEle. Pare de reclamar. Agradeça. Ele está trabalhando ao seu favor. E continua na frente de qualquer situação. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Um novo tempo. Está chegando. Você viverá esse novo tempo. Você crê nessa palavra? Se você de fato crê nessa mensagem. Eu gostaria que você compartilhasse para mais uma pessoa. Porque Deus quer falar com muitas pessoas. Muita gente. Através dessa mensagem. Seja um compartilhador das mensagens de Deus. Porque com certeza você viverá o novo dEle na sua vida. Um novo tempo está chegando. Deus abençoe grandemente você. Eu vou deixar você. Eu vou deixar. Obrigado.